Olá, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, Bruno Mazzoni cornetando aqui hoje a Gafisa, que foi um pedido de um inscrito aqui do canal, que inclusive compartilhou preço médio no papel, então ele pediu a gentileza de eu cornetar ela no gráfico, no comportamento, mas eu também vou aproveitar e trazer para você o resultado do segundo TRI, comparação com outras empresas do setor, setor imobiliário, setor de construção civil, mostra-se muito volátil no segundo TRI de 2020. Algumas empresas reportando bons resultados ou resultados resilientes, por exemplo, como a Ezetec, como a Cirela e outras não tão bem, como a Gafisa, como também a Elbor recentemente. Então é um setor que você tem que ser um stock picker ali, muito aguçado, muito bom, para conseguir escolher ali qual ação vai se valorizar ou não. Porém, é muito importante dizer que o resultado não espelha o movimento da ação. Então a gente viu a Elbor na sexta-feira, por exemplo, subindo, hoje provavelmente deve dar mais um repiquezinho de alta. E a Gafisa e todo o setor de construção civil tem esse nuance de durar, de ser cíclico. E como ele começou, entre aspas, um ciclo bom de compra, de valorização, ano passado, comecinho de 2019, tende a durar por três anos, por dois anos e meio. Então 2020 barra 2021 ainda é um ano dourado, são anos dourados para o setor de construção civil. Se você acha isso, comente abaixo, não é um setor fácil, como eu falei, é cíclico, talvez para o holder seja horripilante, mas vamos lá comentar um pouquinho sobre a Gafisa por curto prazo agora de 2020, vamos lá. Pois bem, senhoras e senhores, vamos começar com a notícia, com o fato relevante, resultado do segundo tri, como que o mercado enxerga. Bom, headline sempre puxando a sardinha para o medo ou para a euforia, temos lá, Gafisa, segundo tri de 2020, prejuízo líquido de 23,5 milhões. Então sim, o prejuízo cresceu 85% no segundo trimestre, na comparação anual para 23 milhões. Então o anual dela está muito mal. Não é fácil, porém, o mercado especula ainda, isso pode colocar 2020 e 2021 mínimo, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, um aumento, um crescimento no setor de construção. Dados gerais, indicadores gerais. Bom, detalhes, se você é chegado em detalhes de resultado, vou aproveitar, deixa eu dar o devido crédito para o pessoal da ADVFN, repórter ADVFN, créditos para você. Obrigado pelo artigo. Bom, vamos lá. Receita líquida teve queda de 16%. A incorporadora registrou vendas líquidas de 19,8 milhões, com redução de 64%. Então julho foi o melhor mês de vendas desde dezembro de 2018, diz vice-presidente, para dar uma atenuada. Os distratos diminuíram 32%. Então sim, a Gafisa tem uma dívida bruta de quase 700 milhões, o total do endividamento, 55% do total do endividamento vence neste ano e 89% dele está atrelado a projetos com pagamento vinculado às entregas dos empreendimentos. Ou seja, torcer cruzar os dedos para não ter cancelamento de vendas. E os estoques, os recebíveis somam 850 milhões e os estoques chegam a 800 milhões. Seus imóveis aí. Bom, galera, aqui eu vou tentar lembrar de deixar esse artigo para vocês, está bem completinho, dado pessoal da ADVFN. Bom, passando agora para curiosidades da ação. Se você está de olho na Gafisa, ela é novo mercado, oferece novo mercado, 100% de tag along e 60% de free float. Segundo o R da empresa, uma das maiores incorporadoras no segmento de alta, de média e alta renda no Brasil. A Elbor seria ali a mais próxima dela. Bom, passando essa parte de governança, a gente vem para os números que não são bons. Segundo o TRI computado já, vocês podem perceber nessa coluna aqui, que ela sim vem melhorando, deixando menos pior a foto do seu prejuízo, porém há ainda um prejuízo alto junto com uma alavancagem salgada. Então, dentro do setor, é ali uma bombinha que você pode especular. Aqui está a foto da DRE dela, que é muito difícil. Você é holder aí que, sei lá, iniciou lá em 2015 ou um ano depois, 2016, a ver aí o resultado da empresa, o crescimento da empresa nulo, muito próximo de zero e há dois trimestres ela mergulha na queda aqui, mergulha no déficit. Então, nada bom por aqui. Comparei, faltou aqui a Elbor, deixa eu trazer a Elbor para vocês. A Gabor, legal. Vamos comparar a Gabor também nessa turma. Certo? Legal, agora sim. Bom, dívida NILD da turma que eu trouxe para vocês, direcional, JHSF, Elbor, Gafisa, Tecnisa. Eu ficaria com o maior peso de comparação, eu ficaria com essas três aqui. Elbor, Gafisa, Tecnisa, que são as mais complicadinhas do setor, principalmente de incorporação. Vamos lá, dívida NILD em nenhuma das três entregas, quem ganhou na comparação aqui foi a direcional com 3,33, já tem dívida NILD maior do que a nossa Selic. Vamos para preço sobre valor patrimonial. Eu acho bacana esse indicador, porque não importa a lucratividade ou não da empresa. Qual a mais descontada? É a Gafisa, a Tecnisa também está descontada abaixo de 1 e a Elbor está com 1,49, aqui seriam os três destaques. Margem, vamos o PSR. PSR, qual que está mais descontada aqui? Elbor. Margem bruta, quem tem a maior margem bruta é a JHSF, grande destaque recente da Bolsa. Seguida pela Gafisa, também dá um certo destaque aqui, Gafisa e direcional. Margem ebítida, quem leva a melhor é a direcional. Direcional, a melhor margem ebítida. Dívida líquida sobre ebítida, quem está menos alavancada aqui é a Elbor. A liquidez corrente, quem leva a melhor? Direcional. Rói, quem entrega mais junto com Ró e Róis é a JHSF. Empresa de maior crescimento recente. A Gafisa é a menos pior aqui das três bombas aqui, Elbor, Gafisa e Tecnisa. KGR de receita, crescimento de receita, aí a JHSF leva também. Então, vocês podem perceber que é muito difícil ser um bom stock picker, mas a JHSF mostra crescimento e conseguiu surfar essa onda interessante de novos empreendimentos e também até do aeroporto lá em São Roque. Ganhou um baita presente que é a Vila XP recentemente, sem dúvida nenhuma. Aqui são os dados. Se eu fosse comparar as três, Elbor, Gafisa e Tecnisa, eu acho que eu ficaria com dívida e endividamento. E se você é um stock picker, vamos dizer assim, scalper, olharia aqui os indicadores de preço, o preço do valor patrimonial. Indicaria que a Gafisa seria a mais barata aqui dentre as três. Rentabilidade, deixa eu adicionar a Elbor, faltou ela aqui, a Gabor. Vamos lá, rentabilidade dessas digníssimas. Quem leva a melhor de dois anos para cá deve ser a JHSF. Não, de dois, a Elbor teve grupamento. Então vou tirar a Elbor aqui. Vamos lá. De dois anos para cá quem leva a melhor, JHSF, 646%. Cinco anos para cá quem leva a melhor é a Elbor. Agora vou tirar a Elbor de novo. Vou parar em cinco anos para cá. Quem leva a melhor é a JHSF junto com a Direcional. A Trisul também cresceu bastante, outra grande empresa, grande destaque. Bom, agora a gente passa aqui para a rentabilidade. Rentabilidade de um ano para cá, comparado com os dois benchmarks. Então, agosto de 2019, agosto de 2020. É bem disputado aqui. A Gafisa cai 5,5. O Ibov sobe 1 e o S&P sobe 18. Bem disputado não. O S&P grande destaque aqui. Melhor rentabilidade. Bom, análise técnica agora e até com especial para o inscrito que compartilhou que o seu médio é em 6,49. O que eu vou trazer para vocês todos e que é muito importante na minha opinião. O principal fluxo de queda, comportamento da volatilidade do ativo está aqui, galera. R$1,62. Ela varia entre, vamos colocar, R$1,50 a R$1,70 sempre que ela cai de um topo, de uma máxima. Sempre que ela faz uma máxima. Então, vamos lá. Se nós pegarmos aqui, A, B, traz para a crise. Chegamos a fundo. Topo, traz para cá. Não fizemos. Traz para cá. Bum, fundo, topo, traz para cá. Então, essa é a primeira noção de volatilidade que eu tenho. É um papel que vem caindo. R$1,60. Quando, nas principais oportunidades do quê? De compra. É quando ela derrama de um topo para o fundo. R$1,62. R$1,70. Aqui, ela chegou a fazer um topo. Não aguentou. Fundamentos ruins. Não tem jeito. Agosto, não tem jeito. Por isso que mercado de ação, eu acho que se você é trader, ou se você quer especular com bom timing, um investidor de curto prazo, o que seja, é interessante a gente ter uma noção de preço. Vamos supor. E também tempo. Não só tempo de investimento aqui na análise técnica, fundo a fundo, topo a fundo, quanto demorou para um ciclo, mas também o tempo em relação ao próprio fundamento do ativo, a dinâmica do mercado financeiro de ações, que são os resultados trimestral. Então, aqui, agosto, geralmente é um mês complicado. Então, ela fez fundo dia 23 de julho, ou seja, na porta de agosto, e fez topo no dia 29 de julho. Em agosto, praticamente. Então, não era um bom momento, assim como, de repente, foi aqui. Abril, no dia 6 de abril, você tinha um mês até maio, que é o mês de resultado. Então, teve um mês de especulação interessante, que em maio veio aquela lameira. Bom, quando, de novo, variou de um topo ao fundo, os 1,60, estamos aqui no dia 13 de maio, segunda quinzena de maio. Agora, no momento atual, a gente está muito próximo, ou melhor, já mergulhamos na segunda quinzena de agosto, que é resultado, seria esse momento aqui. Agora. Então, eu espero, sim, para o setor de construção civil, uma alta. Eu só não considero o setor inteiro subindo. Como a gente percebeu aqui nos fundamentos, no resultado da Gafisa, não é um resultado muito bacana. O mercado financeiro está totalmente discrepante em relação à realidade. Mas a Gafisa não tem bons números. Bom, números e a valorização da ação não condizem, não estão atrelados 100%. Então, o que eu acho? O que eu vou cornetar aqui para você? Bom, o pior dos mundos está, a partir desse momento, aqui, plotando 1,60. 4,68. Eu tenho ponto de suporte e nem é, você nem precisa ser aluno meu, mas basicamente por price action. Então, nós temos resistência, resistência, virou suporte. Bom, então, essa região dos 4,70, 4,40, 4,48 por Fibonacci aqui, eu tenho suporte. Seria o pior momento para agosto, aonde eu imagino que ela pode derreter para agosto. Você comentou para mim que não tem oportunidade de fazer novos aportes. Tudo bem. Então, o que eu faria para você? Se de repente você quer ser trader, você já errou, porque não estou sendo chatão com você. Mas, para a pergunta que você fez, não é a cabeça de um trader. Quando você trada uma ação, você já tem que saber, ou já tem que ter aceitado a perda. Então, você tem que ter claro onde está o seu stop loss e claro onde está o seu stop gain. Mais importante e primordial é o stop loss. E aí, depois, você também pode definir o seu stop gain. Mas, principalmente, ponto 1 é o stop loss. Ponto 2 é o seu alvo. E aí, ponto 3 é a sua ordem de entrada, aonde você vai entrar. Ou como você vai entrar, de repente, se for entrar a mercado. Então, primeiro o stop loss, depois o stop gain. E aí, a sua ordem de entrada. Sempre assim. Para que quando você entrar, você já tenha um plano. E esse plano não é emocional. Ele foi definido antes de você entrar. Ou seja, sem emoção. Como você está perguntando agora, que você já está no jogo. Eu vou falar, dar a minha opinião. Aqui, a região mais forte de suporte, representaria para mim oportunidade de compra. Aqui estaria o meu stop, meu prejuízo. Então, 2,40. Vamos pôr aí, 2,30. Stop loss. Entradas aqui em 3,70, 4,40, por exemplo. E se você, lembrando, não é recomendação. É o que eu faria. E se você está com médio aqui, eu teria bem claro que logo acima do seu médio, para 2020, pensando como trader, aqui em 6,79, temos resistência. 6,79, 6,50, aqui bem em cima do seu médio, temos resistência. Se você quer ser investidor, o sinal mais bonito seria fechar acima do 6,79 e testar o 6,79 de cima para baixo. Aqui é o mais bonito. Bom, esse é o desenho de comportamento. Eu falei para você da venda, do 1,60. E a compra, nós também temos aqui um exemplo. Aqui se iniciou, por sinal, na crise, no pico da crise, ou na baixa da crise. Está aqui, vou trocar a cor dela. Aí. Então, a compra de 2,30. Então, ela está performando atualmente com a tendência de alta, porque ela subiu uma vez 2,30. Depois ela mandou bala aqui, deixa eu usar a Fibonacci para ficar mais fácil. A. B. Igual a CD. Pão. 5,46. Formamos topo, descemos. Aqui. Pão. 6,71. Formamos topo, estamos descendo. Então, você tem que estar com esse cara aqui. Colado. Quando ela sobe, a partir de uma mínima, sobe 2,30. Maravilha. O que eu vejo como tristeza é justamente se ela entrar nessa região aqui. Você não vai ser estopado, entre aspas, se fosse um trader, porque eu não vejo essa região como stop. Eu vejo essa região como oportunidade. O meu stop está lá. Se eu quero arriscar, está aqui. Está certo? Bom. Feito isso, você tem o desenho que o seu preço médio, põe um alarme nele. O seu preço médio é justamente a região que você quer ver no diário, no mensal, no semanal, ser vencido. E retestar, fechar acima dele e retestar de cima para baixo. Porque a partir desse momento aqui, se ele vencer os 6,80. Vamos supor que um dia ele fecha 7. Apesar dessa demanda aqui, terminar nesse momento em 7,52, eu só tenho alvo para ele. Só tenho alvo para a Gafisa, no caso. Aqui, em 8,66. 8,66. Certo? Então, eu queria trazer para você, nesse estudo aqui. Primeiro, região que você não quer ver o seu gráfico, é essa região atual. Pode cair para o 4,40 e até para o 3,71, na minha opinião, e não representar retomada de queda. Não representar, meu, vamos vender que vai explodir. Não. Aqui, na verdade, representaria para mim, para o médio prazo, uma oportunidade. Então, eu não vejo, não ficaria olhando o gráfico aqui. Tá certo? Eu ficaria mais apreensivo e até achando que o meu custo, oportunidade melhoraria bastante. Ou seja, o timing seria de explosão. Quando, em somente C, ela conseguir fechar acima dos 7 reais. Conseguiu fechar acima dos 7 reais, o reteste dessa região aqui, tanto dos 6,79, como dos 5,83, 5,56, de cima para baixo, é o gatilho para mais uma pancada para cima. Independente dos números dela. Certo? Então, a Gafisa, ela é muito técnica. Você pode perceber aqui, só para finalizar o vídeo, um pouco mais longo. Tirar essa LTA, LTB Mandrake aqui. Legal. Tirar você também. E você. Então, a Gafisa, ela é uma ação muito técnica e em tendência de baixa. Muito técnica e em tendência de baixa. O que é técnica? É o seguinte. Sempre que ela... Deixa eu trazer para cá. Sempre que ela rompe uma resistência, um suporte, então suporte, 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 um, rompeu. Retestou de baixo para cima, resistência, resistência. Formou um novo suporte. Rompeu. Retestou de baixo para cima, resistência, retestou de baixo para cima, resistência. Opa, novo suporte. Então, nesse momento aqui, é um momento crucial para a Gafisa, onde a região onde eu comentei para você, 4,40, 3,31, ela vai representar aqui um suporte antigo, recente. Mas já é fato do passado. Está certo? E que para mim, como ela foi suporte aqui, rompeu. Funcionou como resistência. Deixa eu ver se eu consigo trazer para você aqui. Resistência. Formou como resistência. E agora, ela rompeu para cima, certo? O reteste é suporte. Então, o ponto mais importante da Gafisa não é o seu preço médio, infelizmente. O ponto mais importante está aqui, 4,40, 3,71, na minha opinião. Porque pode sinalizar, como a ação é bem técnica, pode sinalizar aqui, suporte, resistência. E aí, rompeu, fez suporte. Pode sinalizar, suporte. E aí, alvo está aqui. Passou dessa região, qual que é o próximo alvo? Aqui. E aí, a gente vai andando. É uma ação mega, vamos dizer assim, de livro. Vamos dizer assim. Você pôr no... Quanto mais você aumenta o time frame aqui, mais simples, menos cheio das graças ficará a sua análise técnica. Pelo menos na minha opinião. Então, a gente pode perceber que o ativo, ele testa o rompimento. Rompeu. Testou. Testou. Rompeu. Testou. E agora está nessa fase aqui. Se você acha que vai inverter a tendência, é um ótimo momento, ou um melhor momento, para se usar como suporte, um rompimento anterior e não como resistência. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para você e para vocês também. Esses são os pontos. Então, como eu falei, essa região aqui é a mais chata. Porque você não quer ver o gráfico. Você é comprado. Deixa eu tirar aqui. Você que está comprado, essa região aqui, é onde ela pode desabar e não representar uma retomada da tendência de baixa. Simplesmente retestar aqui, um suporte anterior rompido. Que pode formar, pode formar uma inflexão para mais uma alta. Beleza? É isso que eu queria trazer para você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária. Ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield. Ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu e você vai encontrar aqui, primeiro, ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e ebook para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.